Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Daqui a pouquinho será realizada a cerimônia conjunta de posse de vários ministros. E o repórter João Pedro Neto está lá e vai conversar com a gente. Na verdade, ele vai entrevistar agora o líder do governo no Senado Federal. João Pedro, bom dia. Oi, Daniel. Bom dia a você de novo. Bom dia a todos que nos assistem aqui na TVNBR. Bom, eu estou ao lado aqui do senador Humberto Costa. Ele é líder do governo no Senado Federal. Bom, senador, obrigado pela entrevista aqui ao vivo na NBR. Eu queria que o senhor falasse, então, principalmente com relação à nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil da Presidência da República. Na sua avaliação, o que representa essa nomeação, essa indicação nesse momento? Bem, eu acho que representa uma perspectiva bastante positiva. Qualquer presidente da República gostaria muito de ter alguém como o ex-presidente na sua equipe de trabalho. Pela sua experiência, pela sua competência, pelo seu preparo e, acima de tudo, pela sua representatividade social. Como tal, acredito que ele vem dar uma contribuição importante, especificamente na área da articulação política e ajudar-nos a enfrentar esse momento passageiro de dificuldades. Especialmente nessa pasta da Casa Civil também, que é uma pasta que tem a função de coordenar o processo de formulação, de implementação, de avaliação das políticas públicas do governo federal. Que contribuições, falar um pouco mais detalhadamente, o senhor avalia que o ex-presidente Lula pode dar para o governo? Olha, toda a experiência de oito anos de gestão, toda a experiência de articular, do ponto de vista da gestão, aqueles que estão diretamente envolvidos com as políticas públicas, a experiência e a capacidade de pensar, de elaborar políticas públicas, tudo isso vai ser agregado como um capital político importante que ele traz para o nosso governo. Fortalece o governo? Sem dúvida, especialmente no momento de dificuldade política que nós estamos vivendo. O presidente Lula, ele tem livre trânsito com os movimentos sociais, ele conhece todos os parlamentares no Congresso Nacional, tem diálogo com todos eles e eu tenho certeza, convicção, de que ele vai cumprir bem essa função de nos ajudar a recompor a nossa base de sustentação. Muito obrigado, senador, pela entrevista, pelas informações. E, bom, a cerimônia, então, de posse do novo ministro da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva, acontece daqui a pouco, junto com a cerimônia de posse, então, do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, do ministro da Secretaria de Aviação Civil, da Presidência da República e do ministro, do novo ministro-chefe do gabinete, pessoal da Presidência da República, ministro Jacques Wagner, daqui a pouco, a qualquer momento, aqui no Palácio do Planalto. Obrigada, João Pedro Neto, pelas suas informações, também pela entrevista ao vivo com o senador Humberto Costa e, como o João Pedro falou, daqui a pouquinho a gente vai transmitir ao vivo a cerimônia de posse conjunta dos ministros. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.